Todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu ao alocausto, sobrou ao altar. E o Senhor cheirou, o suado cheiro, e disse, Senhor, é seu coração. Não tomarei mais a mal de soada terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, e desde a sua vida diz. E não tomarei mais a ferir em todo o vivente como o fez. Glória a Deus. Essa passagem, eu poderia refletir sobre, muitas passagens que falam sobre o altar. Eu poderia falar de Moé, eu poderia falar de muitos homens de Deus. Mas nessa noite, o que Deus me levou a compartilhar com a igreja, foi sobre o altar do símbolo. O Senhor um dia falou pra mim, fala sobre o meu altar. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar sobre o meu altar? E o Senhor falou assim, eu preciso que os meus filhos levantem o altar. Levantem o altar. E eu virei refletindo sobre essa passagem, e eu pensei, o que é o altar? O altar é o lugar de adoração. O altar é o lugar onde nós nos repetimos. O altar é o lugar de sacrifício. E a palavra do Senhor nos leva, em inúmeras passagens, a refletir sobre isso. Onde fala da edificação. Onde nós aprendemos que é no altar que nós sacrificamos aquilo que é valioso, às vezes, pra nós. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, no início do ano de 2021, Nós não sabemos o que nos espera. Mas o Senhor, ele sempre trata a sua igreja, antes, antecede a tudo que vai acontecer. E o Senhor nos convida a levantar a maldade e a adoração a Ele. E muitas vezes nós paramos pra pensar, e como está o meu altar? E às vezes a gente pensa assim, mas eu vou na casa do Senhor. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu compartilho com os irmãos a palavra. Mas às vezes Deus quer muito mais de nós. Deus quer prazes vivas no altar. Enquanto eu orava ali, antes de vir, aleluia, o Senhor falava assim, a igreja, Eu quero fogo no meu altar. Eu quero a presença do meu Espírito Santo, queimando, como uma sarça, Arrindo no meu coração da minha igreja. Eu quero um afirmamento sobre o meu povo, aleluia. E é essa brasa viva que o Senhor quer. O Senhor nos espera assar o churro da religiosidade, aleluia. O Senhor quer quebrar tudo aquilo que é velho, e fazer tudo novo. E o Senhor, muitas vezes, quer nos ensinar a recomeçar. Da Bíblia voltou ao altar ao Senhor, uma vontade de reconciliação. Da Bíblia era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve que parar a sua caminhada, e refletir sobre os seus atos. E ele viu que ali, ele falou, Senhor, eu peguei contra o Senhor, eu errei. E ali, naquele momento, Davi levantou uma vontade de reconciliação. E retomou essa aliança com Deus. E muitas vezes, nós temos que parar a nossa vida. E perguntar para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Que altar é esse? No Antigo Testamento, os homens de Deus levantavam no altar, segundo a direção do Senhor. Eles levantavam esse altar. Cada um tinha uma direção diferente. Noé levantou uma vontade de gratidão. Porque naquele momento, toda a sua família, tudo aquilo que ele tinha, o Senhor preservou. E no momento em que ele saiu da ata, o Senhor o direcionou. E ele levantou em uma altar, dando gratidão ao Senhor, porque ele estava vivo com toda a sua família. E aí, glória a Deus, Abraão levantou um altar de fé. Todos eles tiveram motivos diferentes para levantar esse altar. E aí, o Senhor, eu falei, Senhor, que altar é esse? É um altar de amigamento. É um altar de fé. É um altar de Espírito Santo de Deus. Que Deus vai queimar no coração da igreja, para poder alcançar a que existem lá fora. E que muitas vezes olha para nós, para a igreja do Senhor hoje. E não vê ainda a imagem repetida do Senhor Jesus. Por quê? Porque todos eles apontaram para o Messias. Todos esses altares levantados apontaram para o Senhor Jesus, para a vida de Jesus. Quem foi o sacrifício vivo? Foi Jesus. Quem foi que redimiu os pecados? Foi Jesus. Tudo foi levado até a cruz. E hoje, aonde Jesus faz a sua morada? A palavra do Senhor diz lá, em 1 Coríntios 6,19, fala assim. A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 6,19, fala assim. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, provenientes de Deus. E que não sois de vós mesmos, porque fomos descomprados com bom preço. Glorificai-nos a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, o qual pertence a Deus. Essa palavra fala que o nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo, e que nós somos comprados com o sangue de Jesus. Para quê? Para que ele fizesse morada. Então, o nosso templo é templo de santificação. É um templo de purificação. É um templo, aonde nós temos, aleluia, que nos arrepender. Nós temos que refletir. E é o Espírito Santo de Deus, congemidos e nespremíveis, que intercede por nós. E é Ele que nos fala, que nos direciona sobre o que nós temos que nos arrepender. É Ele que nos ensina. É Ele que nos exorta. É Ele que brata dentro de nós. E os nossos ouvidos, eles têm que estar atentos para ouvir. Para que o nosso templo, para que o altar do Senhor esteja com brasas vivas levantadas. Porque é isso que é a vontade do Senhor para a igreja. Glória a Deus. É isso que o Senhor tem buscado na igreja. E aí, muitas vezes, nós paramos e falamos assim. Mas eu já... Senhor, eu faço isso. Senhor, eu visito. Senhor, eu já peguei a Tua palavra. Senhor, eu já fiz tantas coisas. E o Senhor para e fala assim. Naquele tempo, havia um altar que queimava brasas vivas. Mas essas brasas precisam queimar ainda mais hoje. Deus passou um novo. E é isso que o Senhor tem buscado. Que nós passamos. Que o Espírito Santo de Deus venha fazendo um novo. Cada dia mais. E muitas vezes, as pessoas buscam e olham para nós. Como a igreja do Senhor. E eles querem esse fogo. Essa raza. Você que está em casa. Vocês estão aqui. O Senhor convida a levantar o altar do Senhor. E se você nunca levantou esse altar. Como que eu vou levantar esse altar? Começando agora. A entregar a vida verdadeiramente. Porque levantar o altar para Deus é dizer. Senhor, eu não tenho mais o controle de nada. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não sei como buscar mais a gente. O Senhor está aqui. A minha vida. Porque lá em Romanos. Ele vai falar o quê? Que nós. Nós. Somos no templo do Senhor. Lá em Romanos 1. Nós somos esse templo. Nós somos no templo do Senhor. E o que Deus quer. É que a graça do índice do altar do Senhor houvesse a queimar a igreja. Que o Espírito Santo de Deus comece a nos encher da presença dEle. Assim como encheu esses homens de Deus. Muitos deles tiveram que renunciar. Muitos deles tiveram que olhar. E ver que não era dessa forma como eles deveriam conduzir. Mas teve um momento em que eles pararam. E ouviram a voz do Senhor. E essa voz fizeram com que eles restabelecessem. Acomunhando com o Pai. E a partir dali o altar do Senhor foi restabelecido. E Jesus hoje que habita em nós. E que vai agarrar a sua vida. E que a vida da nossa vida. Vai queimar. No ano de 2021. Em nome de Jesus. E vai fazendo um novo. Glória a Deus. Para que a igreja do Senhor. Possa. Verdadecamente. Trazer um avivamento. E que a igreja do Senhor. Possa verdadeiramente viver o herói de Deus. Possa ver os milagres do Senhor. Porque Deus é o mesmo de ontem. De hoje. E o dia até também. Glória a Deus. Porque o sacrifício já foi feito lá na cruz. Ó Jesus. E Ele está aqui. Para purificar. Para limpar a sua noiva. Que é a igreja do Senhor. E o Senhor é uma igreja limpa. Santa. Renovada. Para aquilo que Ele ainda vai fazer. Glória a Deus. E o Senhor. Deseja isso para a igreja. E essa é a mensagem do Senhor. Essa noite. Glória a Deus. Que os altares possam ser levantados. Na sua casa. Na minha casa. Na sua vida. Na minha vida. Porque é isso que o Senhor vê. Através da oração. Através do compromisso. Assim como nós. É o compromisso. De ouvir a voz do Senhor. Construir aquela arca. Ainda que fosse loucura. Os olhos dos homens. Naquela época. Ele não se importou. Ele não se importou. Quando Deus disse. Constrói a arca. Porque eu vou fazer isso. Isso. E isso. E Ele ofereceu. E fez. Porque Deus. Ele antecipa. A tudo que Ele vai fazer. Às vezes. Deus vai nos direcionar. Fazer parece loucura. Aos olhos dos homens. Mas quando nós passamos. A ouvir a voz. O Espírito Santo. Às vezes. Para as pessoas. Aquilo que nós vamos fazer. É loucura para os homens. Mas não para Deus. Porque Deus olha lá na frente. E esse homem de Deus. Obedeceu a voz do Senhor. E obedeceu a voz. Ele pôde glorificar. E agradecer. Por esse Deus maravilhoso. Ao qual nós servimos. Que você seja atento. A ouvir a voz do Senhor. Que o seu altar. Onde você seja levantado. Na sua casa. No meio da sua família. Que você vença. Coluna forte. No meio deles. Que o seu altar. Possa queimar. Possa incendiar. Possa trazer avivamento. Dentro dos seus lados. Da sua família. Da sua casa. Do seu coração. Porque nós vamos sabernar. Do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos. Templo vivo. Do Senhor. E Jesus vive. E reina. E Ele quer se manifestar. No meio do povo. Da igreja. Ele quer liberdade. No meio da igreja. Glória a Deus. Ele quer poder falar. Ele quer sussurrar. Nos seus ouvidos. Do meu ouvido. Ele quer poder passear. No meio da igreja. Ele quer poder. Levar a sua igreja. Para fora. Da sua parte. E ganhar. Aqueles que estão tomando. Ele quer que o povo. Que está o nosso redor. Nossa. Vem em nós. A sua imagem. E semelhança. Mas para isso. O altar. Do Senhor. Precisa. Queimar. E essa é a mensagem. Do Senhor. Glória a Deus. Nesta noite. E que a igreja do Senhor. Poderosa. Possa viver. Esse avivamento. Em nome de Jesus. E eu profetizo. Na minha vida. E na sua vida. Que esse altar. Vai queimar. Nas nossas vidas. Para que Jesus Cristo. Possa se manifestar. E despegaçar. Todos os juros. Daqueles que estão no cativeiro. E que em nome de Jesus. A igreja do Senhor. Venha prevalecer. Glória a Deus. Eu agradeço. A oportunidade. Da palavra do Senhor. Nesta noite. Eu agradeço. A amada igreja. Por estar aqui. Nesta noite. E agradeço. A Deus. Que estão em casa. Ouvindo a palavra do Senhor. Levante o seu altar. Deus te chama. Para levantar o seu altar. Entregue a sua vida. A sua vida. É a que há de mais preciosa. Senhor. Porque você é templo. Espírito Santo. Hoje o nosso altar. Pai é a nossa vida. E é isso que Deus quer. Não deixe. Que outros altares. Sejam levantados. Glória a Deus. Não deixe. Que outras coisas. Tomem o nosso tempo. Mas que o nosso tempo. Venha ser regrindo. Para o Senhor. Em nome de Jesus. E eu agradeço. A Deus. E nesse momento. Eu oro. Para aqueles que estão em casa. Para aqueles que estão aqui. Nesse momento. Senhor. Nosso Deus. Nosso Pai. Nesse momento. Jesus. Eu quero te louvar. Te agradecer. Que o teu Espírito Santo. Pai. Possa nesse momento. Queimar os corações. Pai. Que o teu Espírito Santo. Nesse momento. Visite aquele que está no lar. Pai. Em nome de Jesus. Que ele comece a sentir. Senhor. Tua presença. De forma sobrenatural. Que tudo aquilo. Que tenha angustiado. Seus corações. Pai. Possa ser levado. Diante do altar do Senhor. Senhor. Se só houver conceito. Que haja conceito. Se precisar de renúncia. Que haja renúncia. Pai. Porque tu é aquele. Que já fez o sacrifício rico. E que em nome de Jesus. Tudo aquilo. Que tenha atrapalhado. Senhor. Em nome de Jesus. Para esse altar. Venha queimar de novo. Nessa noite. Sanque de Jesus. Venha purificar. Venha limpar. E santificar. Cássia. Glória a Deus doce. E te agradeço. Pai. Em nome de Jesus. Amém.